Oi, oi minhas lindas, bom dia! Fazendo essa ceninha aqui pra poder desejar um bom dia pra vocês, né? Nesse céu maravilhoso. Olha esse céu azul, azulzinho, coisa mais linda, né? Vocês mesmos dizem que gostam, né? Quando eu gravo, então... Eu sempre vou estar fazendo uma ceninha ou outra, né? Mostrando essa paisagem, essa visão que eu tenho, né? Então, um bom dia pra vocês! Oi, oi minhas lindas! Agora que o Crisinha acordou, eu vim aqui dar um bom dia pra vocês aqui, né? Ele veio dar um bom dia pra vocês aqui, né? Ele acordou, mas ainda não recomendo. Acordei, porém, não recomendo. Ô, Cris, tu tá com a botinha hoje? Dá pra fazer o toque-toque bem mais forte? A mãe tava aqui, ó, tomando um café. Eu fiz um caputino hoje pra mim. Vai ficar às vezes leitinho, ó, que a médica passou ontem. Eu sempre deixo aqui, né? Porque como eu ainda não tô acostumada com o remédio pra não esquecer da quantidade, né? Mas eu vim dar um bom dia pra vocês, vou iniciar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês gostem. Hoje é sábado, eu vou gravar meu dia pra vocês, né? Como sempre, aí é a nossa rotina, a nossa vida real, né? Porque tudo pode acontecer no vlogzinho da vida real, né, Cris? Mas é isso. Bora. Tô bem cansada. Meu Deus. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo de ontem que eu e o Cris, a gente tinha acabado que dormiu de noite? Até umas nove horas da noite? Então, provavelmente, a gente não ia dormir de noite, né, Cris? Conscientemente, né? Ah, eu não sei a palavra. Enfim, a gente não dormiu de noite, ficou assistindo televisão. Foi dormir só de manhã cedo, né, Cris? Aí agora já é meio-dia e essas horas que nós estamos tomando café. Né, gato? Ontem eu limpei toda a cozinha, sabe? Deixei tudo organizadinho, porém aí o Jean chegou, acho que era umas onze e pouco. Aí a gente foi jantar e ali tem a loucinha da janta, que eu tinha macarrãozinho, arrozinho e franguinho, que era do almoço, né? Aí a gente jantou e aí ficou ali a baguncinha pra me lavar agora de manhã. Mas não mais, tá tudo certo. Mas é isso. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal e compartilha com os amigos pra gente crescer cada dia mais. E nos segue no Instagram, esse que tem aqui na tela pra vocês. Que por lá eu tô tipo em tempo real e gravo tudo pra vocês e vale super a pena, tá bom? Agora deixa eu só responder uma coisinha aqui pra vocês. Num comentário que eu tô vendo que as pessoas estão perguntando bastante. Não por maldade, nem por nada. Eu vou responder aqui porque provavelmente é a dúvida de várias... Várias sopas lindas aí de vocês, né? Então eu vou responder aqui. Vocês me perguntaram sobre... Da sopa... Deixa eu só colocar o celular aqui no tripé porque minha mão tá cansando. Por que que eu não dou sopa pro Christian, feijão, suco... Essas coisas assim que vão deixar ele mais fortinho. Eu passei na nutricionista e a nutricionista falou que não recomenda esses tipos de alimentos. Eu sei que são alimentos saudáveis. Só que pela sonda eu preciso ferver. Deixar bem fervido pra, tipo, ficar bem, bem, bem molinho. Aí eu vou ter que passar no liquidificador dependendo do... Da, né? Tipo assim, da carne. Dependendo da verdura, do legume. Enfim, eu vou ter que passar no liquidificador. Vou ter que colocar mais água pra gente ficar bem líquido. Vou ter que passar na peneira. E todo esse processo, ele já perdeu vários nutrientes. Então ele vai tá tomando água com sabor. E não é saudável pro Chris porque o leite dele, que é a fórmula nutricional, que é a fórmula nutricional que eu já mostrei várias vezes pra vocês. Ela tem todos os nutrientes que ele precisa, sabe? Então assim, todas as proteínas que ele precisa realmente tem aqui. Então ela falou que passar sopa ou outros tipos de alimentos pela sonda é simplesmente só por passar. Não pra ele ganhar proteína ou pra ele ganhar massa muscular. E sucos, eu gosto de passar suco. Então, só explicando aqui pra vocês, acho que o dia chegou. Mas não é porque eu não quero passar sopa, eu não quero passar feijão, eu não quero passar essas outras coisas. É porque realmente estraga a sonda. Vocês acompanharam os vídeos que a gente fazia isso e a sonda estourou. Então, pode vir dar bundinha aqui, não tem problema. Pede roupa. Né, mano? Por que a gente não dá sopa essas coisas pro Chris? Por que estraga a sonda? Aí eu tava mostrando aqui, ó, que tem todas as proteínas certinhas. Trouxe? Eu precisava? Não. Vou pro bolinho. Quer dizer, o pão e o bolinho. Vou pro bolinho. É o mais caro que o meu lanche. Ah, nada a ver. Nada a ver. R$27,00. Ah, tá doida? Tô falando? G1, com ozinho. E um bolinho, R$27,00. Não, mas tem um pão com bolinho aqui. Um pão com bolinho, um bolinho. E mais um bolinho. R$27,00. E uma trimania. Ah, então R$10,00 de trimania, né? R$15,00, sei lá. Não é, Christian? E suco. Eu passo bastante água de coco. E outros tipos. Não, não mostrei isso. É minhas contas aqui? Não. Não tá aparecendo. Sai. Aí, do nada, depois que eu terminei de tomar café, me deu uma louca de limpar o banheiro. Aproveitei que o Jean ia ficar em casa. Aí, ele ficou olhando crise. E eu me ataquei limpar esse banheiro, tipo assim, de cima e embaixo. E aí, eu me ataquei limpar o banheiro. E aí, eu me ataquei limpar o banheiro. E aí, eu me ataquei limpar o banheiro. Já tá tudo limpinho. Já organizei tudo aqui também. A gente mudou a posição do espelho. Colocou assim, ó. Eu achei que ficou bem legal. Organizei tudo aqui também. Aqui. Olha que delícia de chuvinha da tarde. Tá chovendo, né? Tá chovendo, né? Tá chovendo tudo aqui, Luna. E agora? Oi, minhas lindas. Voltei, né? Cristian, voltamos por aqui, né? Hoje é outro dia de manhã cedo. Conta pra elas onde a gente tá indo. Conta. Estão indo lá em Poço Redondo, na casa da avó. No aniversário da avó Cida. Hum? É? Que legal, né? Estão mais lindos. Estão mais lindos. Oi, só vamos parar com a cabarela. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva nós! Abó, mãe! A sogra! Vamos, abor? Cidemezas? Vai, mãe, vai. Tá bom! Deu! Leva embora! Olha ali, pai! Na unha eles vão falar que só só para fazendo a unha do Jean. É verdade? Aquele outro vídeo a gente tava fazendo unha, né? Mas é porque o Jean o Jean, ele, eu acho que, olha não sei explicar é a forma dele dizer que é uma irmã dele dá os pés e a mão pra ela fazer só tem que aprender fazer unha, não tem? Então, eu tô deixando ela usar meus pés e minhas mãos como coboia de unha cutícula, essas coisas Bom dia, gente tudo bem? Acabei de acordar hoje eu acordei um pouco mais tarde a gente tá aqui na minha sogra ainda o Rizinho tá dormindo porém ele já tá se mastigando querendo mamazinho tá ali, ó gente do céu eu não trouxe nenhuma roupa hoje e vocês não estão noção do frio que tá aqui, ó tô de vestida eu vou fazer aqui, ó mamazinho dele tá aqui as coisinhas dele, né? a água mamazinha, as coisinhas aqui aí eu vou colocar ele na cadeirinha vou colocar essa cobertinha aqui já separei aqui pra colocar uma calça eu não trouxe nem meia vocês acreditam? então eu vou colocar o tênizinho dele pra poder ficar com o pezinho quentinho e colocar o tênis, né? ele já dormiu de blusinha de manguinha comprida porém, vocês sabem que o Cristi detesta dormir de calça, de shorts enfim, tem um tênizinho só de fraldinha com a coberta aí eu vou colocar a calça nele mas agora eu vou fazer o mamazinho dele só vim aqui dar um bom dia pra vocês e queria mostrar uma coisa pra vocês que acham linda essa plantinha aqui, ó minha sogra é super, 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 super diferente olha isso que linda, né? linda, né? acho ela muito diferente essa plantinha muito top mas é isso eu vou fazer aqui tá até chovendo meu Deus tá muito friozinho aí vou fazer uma manzinha aqui do Cris e daí depois eu vou colocar água pra esquentar pra poder tomar café e depois eu vejo se eu faço alguma coisa e se eu estou me sentando o almoço não sei se minha sogra tá em casa enfim eu sei que meu sogro e o Jean tão lá na frente tão lá fora, sabe? minhas coisas lá de fora mas a minha sogra eu não sei se ela tá em casa mas a Ana Júlia vai trabalhar daqui a pouco ela chega também mas é isso primeiro eu vou fazer um café aí depois eu vejo se vai pra esquentar alguma coisa fazer alguma coisa mas enfim agora vou fazer um almozinho agora o Cris já tá ali eu tomo uma almozinha coloquei as coisinhas nele já troquei fraldinha coloquei calça coloquei a cobertinha coloquei o tênis fiz aqui um cafezinho esquentei esse cachorrão que foi do aniversário de ontem né eu esquentei aqui pra me botar tomar café e é isso aí eu vou sentar aqui do ladinho do Cris né amor oi aí minhas lindas bom dia o Cris já tá aqui tomando uma almozinha dele na verdade acho que até já acabou e eu tava aqui terminando de editar esse vlog pra vocês eu sei que ele não ficou muito grande eu sei que não gravei muita coisa pra vocês principalmente né eu tava tipo assim iniciei o meu sábado gravando ele pra vocês expliquei pra vocês sobre aquele comentário que eu falei pra vocês sobre a sopinha né porque que eu não faço outros tipos de alimentação no assunto do Cris então já deixei explicadinho lá no início do vídeo não vou voltar aqui nesse assunto mas só pra resumidamente o que rolou nesse vlog né e aí depois no outro dia que foi domingo que foi exatamente dia 21 né que foi aniversário da minha sogra a gente foi pra lá porém eu não gravei muito lá por quê? porque a gente foi mesmo tipo a gente chegou bem cedinho lá na verdade então a gente almoçou teve um almoço assim bem gostoso tinha frango tinha bastante comida gostosa sabe no almoço a gente levou costela mas eu não gravei nada porque realmente foi um momento assim só nós mesmo só a família sabe pra aproveitar aquele momento e aí depois na hora do bolo na hora dos parabéns a gente cantou eu mostrei pra vocês e depois eu gravei não gravei mais nada durante o resto do dia né porque eu acabei não gravando mais nada tipo assim sabe deixei só no off mesmo esse dia mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim desse vlog né eu tentei gravar aí um vlogzinho pra vocês pra gente não ficar sem vídeo pra gente continuar aí com a nossa rotina do dia a dia né agora já tô em casa hoje é terça-feira no dia que esse vlog vai estar indo pra vocês né o dia que vocês vão tá vendo esse vlog eu tô gravando essa introdução introdução não né esse final desse vídeo mas é isso o frisinho tá aqui ó no batuque-tuque dele tá super bem tá ele já tá bem melhor graças a Deus ele melhorou bastante era realmente a dorzinha de garganta que ele tava então assim ele já tá super bem e é isso né filho daqui a pouco ele vai tirar a sua nequinha e a mãe também mas eu vou finalizar esse vlog por aqui tá bom espero que vocês tenham gostado então se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal e compartilha com os amigos pra gente crescer cada dia mais e me segue no instagram esse que eu sempre deixo aqui na descrição pra vocês tá bom e tá passando aqui na tela também mas é isso um beijo grande e até o próximo vídeo tchau tchau tchau